Vamos lá, deckzão de Nios, mano, qual a diferença? Qual a diferença é porque no evento veio aqui, ó, terceiro O, agora é o deck de Nios, Nios Cosmos, Nios, porque aqui temos 3 O, temos 3 O, no deck e no título do deck, olha, 3 O também, tudo assim, explodiu sua cabeça, né, tô ligado, enfim, deck básico aqui do nosso cérebro Cosmos, vai começar com ele na mão, joga um monstro normal pro cemitério, chamou ele, e você pode tributar um outro monstro pra chamar um Nios do deck, eu peguei, peguei, peguei do oponente naquela hora ali, ficou, não, não, esquece, esquece, mano, que a gente tá com o controlador pra fazer uns negócios envolvente, mas a gente vai chamar o Nios do deck pra campo, ele estando em campo, a gente pode fazer um RÁ, ira de Nios na cabeça ali, voltar tudo, o RÁ que o Nios volta, ele vai do campo pro deck, bem brabo, se ele fosse pro cemitério, aí esse O aqui ia encaixar, enfim, mano, Nios estando no campo, a gente pode mandar umaquilha ali, limpa o campo todo, ele volta pro deck, né, R de justiça, limpa, destrói magia, armadilha do oponente, igual ao número de herói do elemento que você tem em seu campo ali, e também o que, mano, com o próprio cérebro Cosmos, eu gosto muito do combinho de ter um Aizinho Psíquico com ele, que a gente dá aquela tributada, chama o Nios, e nesse processo destrói o card do campo do oponente, sempre bom, daí temos que ter algo aqui pra fechar um ATK com o Niosão, né, mano, Sparkmano, Sparkmano, mano, é ele mesmo, 1600, porque ele é o que fecha, é o que fecha um 4000 boladão com o Niosão, e começou a música de novo, achei que ia ficar aqui falando sozinho, daí no processo botamos o Homem Chamas aqui, que ele pode mandar um Nios pro cemitério, pra você reviver isso aqui, mas não na mesma hora, né, porque esse efeito dele ali também não deixa tudo aí, seu ATKzão da massa, mas pode combar com outro card, que é o card de fusão, mano. Tem essa versão de deck de herói de elemento de fusão braba, usando o contato milagroso aí também, mano, tem aqui, é um divertidaço também, mas ele vai ficar com 2500, parrudinho, né, pode pegar a polimerização, né, do deck pra mão, e a polimerização com o Nios também, ou com esses carinhas aqui, a gente consegue fazer o mais graça, a gente faz o mais graça, chamando o Cavaleiro Nios, parrudinho, que ataca duas vezes, não pode atacar diretamente, né, ele não dá dano, na verdade, ou um Gigante do Trovão, Descarte um card da sua mão, tem que rimar, achei que o Neto rima, descarte o card da sua mão, escolhe e destrói o monstro do campo, com o face pra cima, com o ataque original, inferior ao ataque desse card. Aqui, ó, tem esse aqui, mano, mas aí é com o lâmina afiada, né, mano, mas... Outra versão, fizemos o deck desse cara que também tá no canal, e tem esse aqui que é um herói de elemento, e um monstro de terra, a gente só tem um de terra aqui, mas aquele cara é bom, caso o cara tenha um dragão branco do outro lado, você pode diminuir o ataque pela metade, topzera do sucesso. Mas o que? Revive o Nios com o O, e, já explicamos todos os monstros, daí tem um controlador, você pode roubar, fazer muita coisa com o controlador, versatilidade, é a palavra do sucesso, polimerização é que puxa, daí, já que a gente tá com o Nios, ele tem a vigilância que não vem pra mim nenhuma vez, nunca vi esse card aqui em campo, mas você pode dar mais sorte que eu, teve um card que já veio pra mim, eu vi ele em campo, mas não fez nada, não fez nada, que é o contra-ataque de herói, um herói de elemento seu foi destruído por batalha, daí o oponente escolhe um card na sua mão, se for um herói de elemento, tu vai invocar ele pra campo, e destrói um card, destrói um monstro controlado pelo oponente, e invoca o seu monstrinho ali. Nesse deck aqui não se encaixa muito, mano, tá aqui, eu forcei com esse card, mas nesse deck aqui nosso não, mano, não pode, não pode, não pode, bota uma defezinha ali pra segurar o jogo até tu ter teu combo, né, ou decide o que faz da vida aí, mas tá bonito, é isso aqui, carta da manga, do nosso Arcanão, pra começar com ele, mas eu também estava tentado a tirar essa habilidade, botar um agressivo, um laço que une, um agressivo, vai, e se eu tirasse essa habilidade, eu tiraria o Asp Cíclico, mas ia ficar mais ou menos da mesma forma. Fecha, 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 fecha bravamente, o que vocês tem a dizer aí, chat? O que vocês tem a dizer? Melhor deck? 10 bar 10? Eu não digo isso não, chat, que isso, chat, não fiquem tanto animados assim também, chat. Aqui é simplesmente o deck pra divertir, pra usar os 3 O, 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 do, né, do Newsão, temos muitas outras versões de News também, e todas são isso aí, pra você se divertir, pra você sentir o sangue do Jaden correndo suas veias, e, né, ficar, ficar, ficar supimpa. Like, like no vídeo, ó lá, ó lá, ó lá, like, a like, a like, vai dar like, ah, é pra rimar, né, a like, a like, vai dar like, tá bom, eu tô achando o rimador. Valeu, valeu, rapazes, vocês estão brabos demais, então, bora lá. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, pá, 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 esse aqui, mano, esse aqui bonitão? Vai ser que bonitão então, chama esse aqui, Vral, aí a gente bota um bicho desse aqui, tem que estar virado pra cima, né, pra usar o negocinho. Beleza, ativa esse aqui Tira ele de cá Daí temos que invocar esse aqui, né, mano Pra ficar pesadão mesmo, tem que ser esse aqui, né, mano Não vai me vir com uma baleia essa hora, né, mano Não vai me vir com uma baleia essa hora, né, mano Daí, Asp, Psíquico e Ex Aquilo lá ele pode usar Um monstro a gente passa, né, mano, um monstro a gente passa Depois tem que ter mais dois ataques, mas ele pode impedir Vamos, vamos, vamos mais um Voltou do Civitério, a gente pegou, veio pra cá, veio pra cá Pii Pii Aí bate com um, bate com um dum, grungudum Quem eres, quem eres, revele-se, bateria Desgra... Tá bom, tá bom Caramba, bateria pra ganhar o negocinho do trovão, mano Bicho nojento, cara Ainda chega pro especial, ativa o efeito dele Manda pro cemitério Destrói, ativa, compra um card Nervoso, nervoso, hein Nervoso, hein Nervoso, hein Vai conseguir fazer seu combo agora, Marcão? Você tem que fazer, Marcão? É agora, Marcão Essa é a hora, Marcão Se você não chegar, eu chego, hein, Marcão Magulho aqui é News com 3 O, moleque É o News! Ah, depois dessa eu acabo a live Tamo aqui ainda, tamo aqui ainda Ah lá Claro que ele tem na mão dele Claro que ele tem na mão dele 2,800 a criança 2,800 Nunca que a gente consegue A gente tem que sacar o destino agora, mano Tem que fazer o saco do destino aqui Que não sei se temos condições ou não, hein Foi isso, já foi? Tá vendo aí o que faz, mano? Negócios do mundo Negócios do mundo Ah, esse News na minha mão Vai lá Agora foi Agora foi, ó Começou, começou Começou, mano Bateria é chato demais Vamos revolver 2 monstros na minha bateria do cemitério Remove, tipo, o trovão do cemitério Destruiu um monstro E Um carro de magia e armadilha no campo Interessante, hein, mano Interessante 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 Primeiro participador Vai começar o meu vídeo E vai ter que isso Valeu, mano Tamo junto demais Negócio é botar agressivo, hein, mano Ah, Marcão, Marcão Por que meu primeiro oponente tinha que ser você, cara? Você é supremo demais, cara Só queria trazer um deckzinho aqui pra rapaziada É, levar alegria pro povo Mas você me vem com essa, Marcão Vamos lá O negócio agora é enrolar Até a gente conseguir pegar o contato milagroso Não vai fazer nada aqui, né, mano Realmente, mano Eu vou botar o Blaze ali Tirar essa habilidade Botar o Blaze Manzinho Tá bom, tá bom, tá bom Live e o chat É isso aí, mano O chat também Tem hora que a gente tá aqui numa live Tem hora que o chat tá falando Outra parada aí que eu mesmo, assim Não faço ideia Mas é da hora, é da hora O negócio tá, né Tá rolando um entrosamento Destrói um ali por efeito Aí tem que destruir um dele também Negócio tá doido aí, rapaz Negócio tá doido, hein A gente tem coisa aqui, mano A gente tem coisa aqui ainda, mano A gente tem coisa com o cavalo marinho desgraçado, cara Cavalo marinho da peste, mano Tá bom Ele vai pro cemitério Chama, mas... Nossa, mano Bateria brava Burguiz pra caramba Mas, né Se o cara montou Aí merece Hoje estamos mais... Não, é Hoje tá mais quietinho Porque começamos tarde, né A galera não quer gritar Não quer gritar no chat aí pra fazer barulho Agora ele tem muito mais gente aqui pra banir Pra destruir Ainda tem card dele ali, né Viradinho Se eu botar aqui ele vai destruir o meu Porque tem que destruir magia e armadilha em campo Sendo assim... Sendo assim... Aí tá pedindo, tá pedindo Sendo assim... Vamos pra lá Vamos pra lá Acho que agora já acabou já o negócio dele Acabou já o negócio dele já, mano Acabou, acabou, acabou Há uma fusão de contato agora, hein, mano Há um musgo aqui neospacial, hein Pra gente devolver... Nossa, mano Ia ser bonito Bora, 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 bora Toma essa, moleque Toma essa, moleque E a hora é agora Infelizmente, faltou Olha o ponto de vida desse maco, meu irmão Olha o ponto de vida desse maco Olha o ponto de vida desse maco Moleque, assim não dá Assim não dá Olha lá, o esquema ele fez Por isso que ele guardou a magia e armadilha dele ali, né Destrói um Vral Destrói a magia e armadilha Era a canadinha Nem precisava, na verdade, então Ele podia ter sido mais na maciota Porém Fechou ali, hein Fechou ali, né Mil Mais mil e quinhentos Tá bom Tá bom Tá bom Demos trabalho pra um dos decks mais burgueses da atualidade com o nosso Tá, tá É um bom começo, hein Tô feliz, tô feliz Se o negócio do deck for me divertir Tô me divertindo Mas vamos mudar um negocinho Vamos mudar um negocinho Negócio nosso é esse aqui, ó Ô, que sacanagem, mano Com a mão dessa aqui a gente tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá sendo o primeiro É uma Thea, né Ela puxou É Gladiator, bicha, esse troço Guarda Sagrado Tinha mais alguma coisa também que usava Amazonas, talvez Faz o seu aí, Thea Faz o seu aí Faz o seu aí, Thea Faz o seu Girou o celular Eu não entendi esse esquema do celular aí não Eita Ó o TK Ó o TK Ó o TK não, tá sem o campo É, rapaz Estamos precisando agora, hein Ir é de news Mais o quê? Um R Vamos tentar Vamos tentar fazer as loucuras aqui Nossa, né, mano Eu quero maximizar, velho Quero destruir dois cards ali Com uma cajadada só Vem comigo Vem comigo Vem comigo, mostrão O que você quer, mostrão Hora do show Combindo duas é maneiro Mas eu não uso botar mais asas ali não Porque senão dá problema Senão dá problema Chama o Nilzão Chama o Nilzão, né Chama o Nilzão Daí seria obrigado ainda, né Aspe Cícico, sim Acho que não Acho que tá suave esse aqui Retornada do campo Cemitério pra mão Esse aqui é outro esquema Esse aqui tem que combar com o campo ainda O bilhete Lote Vixe 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 Vamos tentar de novo então, mano Vamos tentar de novo então Vamos tentar de novo então Ah, mas vamos Vamos porque vamos Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa, rapaz Me deixa Você E você Aí, ó Aí, ó Nada aconteceu Tá bom Tá bom Agora mais esse Brawl Cemitério pro deck Bonito Não quis usar a comporta, né E esse aqui direto Aí sim, hein Aí sim Tá bom Tá bom Não perdi porque não chamei o O negócio em ataque ali Eu já sabia Calculei tudo na cabeça Agora ela saca um E é o combo da morte Quer ver? É o combo da morte Perdeste Cheiro da vitória Cheiro do herói do elemento Nils, moleque O Nils é brabo O Nils é o melhor de todos O que que a gente ganhou? Porque não veio aquela trap Na nossa mão, gente Combo maneiro Um combo Combo perneto ali, né, mano Que a gente pode chamar um Chamar outro Mas falta ainda Um terceiro monstro Terceiro monstro padrãozinho Pra a gente poder trocar Pelo monstro do oponente A gente usa o monstro dele Pra chamar o nosso Nils E aí Provavelmente vai vir um Nils Na nossa mão Esse Nils a gente vai reviver Que a gente mandou pro cemitério Pra chamar o Cosmo Ó, tem bastante As chances disso acontecer, hein Em Zektor não tem defesa não, hein Em Zektor não tem defesa Assim, a defesa que ele tem É chata Ou a esfera Nunca te pedi nada Ô senhor dos jogos Senhor dos duelos Nunca te pedi nada Senhorzinho Eita, moleque louco Nossa Nossa Tanto faz a ordem Tanto faz a ordem Só vamos Só vamos, mano Só vamos, mano Só vamos Opa, você Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Que aqui é o OTK do Nilsão Temos 3 O, rapá Agora é Nils 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 Cadê Nils Que isso, hein Que isso, hein É verdade que você tem um Insecto aqui, mano Não tem mais Agora ele virou um Nils Dá pra fazer um Nils parcial também, né Pena Pena que não temos Vai impedir um ataque, mano Os outros que atacarem Estão felizes aqui também Na verdade não Porque o outro ali Deu 2 e 300, né Mas tenho fé Tenho fé que vai Tenho fé que vai Você Ô, rapaz Aqui é Cosmo Aqui é Nils Só Nils E o Nils, mano 3 O, rapaz A gente tem 3 O Agora Nils se igualou Ao Dragão Negro Dragão Branco Um seleto grupos aí De, né Cards icônicos aí Agora temos um deck Não é pra tanto, não Não é pra tanto, não Falei que o negócio Era monstro normal, rapaz Falta monstro normal, rapaz Falta monstro normal no mundo Por mais monstros normais no mundo Não é pra tanto, não é pra tanto, não é pra tanto